Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer. Abra cadabra, vai! Vai, 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 vai! Vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda! Vem aí, que começa! Salvador, 30 segundos, ladrão, é tudo no céu. Mone moleque, doido! Jogue a mão pro alto, vamos tomar de ação nessa batalha, família. Geral, geral, geral! Geral, geral! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei. Mano, sinceramente você tá ligado que agora eu já causo sua morte. Me entregou um mic ligado e até me disse boa sorte Mas sabe por que meu truta com certeza agora a batalha é pra enterter Problemação se cê vem contando com a sorte cê tem que contar com você, entendeu? Mano, por isso mesmo que agora o seu pescoço eu já torço Mano, minha sorte eu mesmo faço, minha sorte é meu esforço, certo? Por isso mesmo que eu vou contrariando você E mano, meu truta sabe que agora a conserta é você, você não vai desenvolver Cê viu que eu dei uma travada, isso pode intrigar a plateia Diferente desses MC que só tem flow, eu agrego o flow e a ideia, entendeu? Pau no seu cu Segura o BA, ei, segura o BA, ei, segura o BA, ei, 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 ei Quem rima até é a humildade, a diferença eu falo em mim e tu Eu no começo da batalha falo toma boa sorte, quem lhe responde no final vai tomando seu cu Eu em MC é esse, compastura, tamo vendo que no final da santa não representa porra nenhuma Eu não consegui fazer parte dessa cultura Você fala que é o sabador Fiz até uma inservista Mas quando se encontre na batalha Se somando com o seu pensamento é narcisista Fica na sua boca, mano, por quê? Falou, perde a força, eu sou verdadeiro Só que a inteligência é o cerebelo Minha força, cuzão, olha lá no sal do meu cabelo Certo, isso é sucesso Aprende agora o que é freestyle Mas não aguenta, pode me encarar Tô parecendo até um filme Ant-Miley Só que meu mano, a diferença Sabe por quê? Eu tô até igual a Alcione A diferença do filme do Ant-Miley Eu não vou sair largando o microfone Baby, baby Eita Menino tá bravo, menino Aí, meninos, meninos Muito barulho para cima do Salvador Balweb Balweb termina o começo 1 a 0 Geralca, vou pra cima Vai, vai Quero, vem a 10 Quero minha batalha Quero minha batalha Ei, 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 ei Magalossa boca, meu mano Que nessa batalha cê perde E agora não ficaria Porque nessa batalha pode ser Não é em frente Então até que a sorte não separe Cê, fica suave Nessa batalha eu ganho E você fica triste E fazer a cara bem é isso, meu Salvador? Mas é a sua Nesse erro cê persiste Vai, fica suave, true A corrente é de ouro E eu pouco me importo Nessa batalha cê perde E agora E só a guia, mano Eu nunca me conforto Pode cê batalha até do morcegão Cê sabe agora do seu flusco Porque na verdade Ele é um fusão Do Batman mudou pra Crepúsculo Pra quem tá ligado do ator Que vai fazer até o novo filme Mas não consegue, meu chuta Porque agora Esse é o seu decline Realmente cê conseguiu Me hipnotizar com essa sua feiura Mas tudo bem Feio também Faz parte dessa cultura E aí, galera Vai, vai, vai Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ai, 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 ai Eu mandei pau no culpa Você cê tá ligado Que isso não é verdade E só por causa disso Você vem falar, mano Que eu não tenho humildade Fora da batalha Todo mundo é irmão Lá fora eu pego na sua mão Mas essa porra é sangue E saiba que só vai ter um campeão Mano, sinceramente Você sabe por que Agora eu já vou te matando E mano, truta Cê sabe por que Agora cê não tá arquitetando É, mil real Que tá valendo essa porra Cê sabe que agora Eu já tô te matando E se você não quer ganhar a batalha É porque cê não tá precisando Certo, mano Sinceramente Sabe que agora Vou ser deficiente Rimando comigo, truta Sabe que agora Eu já vou abalar sua mente Ele falou de cabelo Cê sabe que agora A minha rima é Niquila Quem tem força no cabelo É Sansão Só que você trombou Com o Salvador Dalila Ooooooo Terceiro! 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 Inconsiderável Porque foi separado Porque ficou meio descronizado É, ficou tipo Terceiro descronizado Tava um bonde Um bonde ali Se juntar os dois Bontos Terceiro mesmo E tira o papai Então E aí, que começa? Não, é, que começa Tio Blob Geral que a mão pra cima É o terceiro round Violeta, hein Os caras tá como Os caras Os moleque tá como Segue no olho, pô Para não falar Aê Quero ver matar ele A batalha é de sangue Falou até Nossa, o clima ficou tenso Desculpa, meu irmão Não vou xingar por dinheiro Até porque nessa batalha O comentário eu já dispenso Pra cê falar merda Porque Lee falou que é Dalila A verdade que usa e abusa Você faz só comer cê plateia De Dayboy Então não é da Lula pra Lusa Ele falou que não quer o dinheiro Cê tá ligado Que nós é resistência Eu tô aqui pelo movimento Cê sabe que agora Essa é a aparência Eu falo porque eu gosto mesmo Sabe nós tem resistência Vim pra fazer parte do movimento Ganhar o dinheiro É só consequência Então por que cê não colou Em outra batalha Que se terça-feira Cê vê hipocrisia Desse mano Sua ideia não foi verdadeira Mas fala por dinheiro Não consegue Porque nessa batalha Cê tá ligado Mano, agora Essa aliena Se tem dinheiro Pouco importa a mano Então vai no fim do mano Joga na foda Olha que engraçado Esse mano Falar porque eu não colei Tá ligado Que isso não importa Cê acha que eu não ia aproveitar Já cadeia Abriu as portas Inclusive meu mano Você tá ligado Que você até falou Da minha entrevista Não vou em tampa Acabar de revista Porque antes Era só em quadro Que tinha revista Situa Dumbledore Cê fica suave Meu mano Você perde Não consegue Agora na levada Porque se é Dumbledore No castelo Você se perde Subir na infinita escada Pera mano Tá ligado Que agora O Sabador te assassina Na verdade mano Você é o Walter Forte Que de tanto humano Eu vou te batendo Na disciplina Eu perdi Sabe por que Agora eu já volto na rima Na verdade Você é o Voldemort Perdeu o nariz E tanto cheiro A broca fina Na verdade Esse é o Casagrande Cê tá falando merda Mas agora se dá pala Porque Casagrande Tá falando cocaína E no final das contas Você sabe O Casagrande Não gera senzala Vai Fica suave Porque na verdade O microfone Sofre meu talento Sabe por que Ele é maior Que a bolsa Deu milhão Não Mano Você tá ligado Truta Que agora Eu provo Que cê é cuzão Mano Se eu sou o Casagrande Você tá maluco Que o Fábio Assunção Certo Mano Fala sua foto Sabe que agora Essa é a sessão Fala de narrador De futebol Qual web Você fala muito Galvão Palmas Palmas Mas você sabe Como que é a vida Até desse esporte mental Né mano Um sempre perde Cara Eu queria que empatasse Legal pros caras Serem felizes Todo mundo feliz Né Bob É isso aí Mas não dá né cara O que perder agora Vai ficar infeliz E você acha que eu tô preocupado Não Poda sim Poro no para cima Mas tudo Balweb Salvador Salvador Para a próxima fase Palmas para o Balweb Palmas e mais palmas Para o Balweb Tchau 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 Tchau